Mais tragédia, mais baixaria. Lá em Paranaíba, um homem foi encontrado morto com sinais de tiro em um bairro lá da cidade. O Alex Santos tem a informação. E o corpo de um homem assassinado a tiros foi encontrado na noite da última terça-feira em Paranaíba. O homem foi identificado como Luzimar Faustino Lima, de 35 anos, conhecido como Tio Luzi. Segundo a PM, a polícia foi acionada por volta das 18 horas, quando o corpo de Luzimar foi encontrado por populares no bairro. Foi necessário o pedido para que populares se afastassem de cima do corpo que tinha várias barcas de tiros. Os policiais fizeram rondas, mas não conseguiram localizar o autor. Não há informações sobre os motivos para o assassinato e nem quem poderia ter cometido o crime. A polícia agora investiga o caso.